Hoje a gente vai falar sobre o navegador Silk do Firestick TV, tá? A gente vai fazer algumas configurações. A gente vai aprender a apagar os dados de navegação, vamos aprender a entrar na aba anônima, vamos aprender também a mudar. Quando você está pesquisando lá, ao invés de estar o Bing, que é o que fica, né? A gente pode botar em outros, pode até botar no Google, e tudo isso a gente vai aprender aqui, tá? Tudo sobre o navegador Silk aqui. Agora, no caso, se vocês quiserem ver ele funcionando, que eu fiz vários testes, eu vou deixar o card no final, que aí vocês vão ver ele funcionando no navegador, como é tudo bonitinho, tá? Como que roda, se tem travamento, se não tem, tá? Mas aqui eu vou mostrar mais a parte da configuração, tá bom? Então vamos lá. Você vai vir aqui, ó, na engrenagem, vai descer aqui, aplicativos, aí aqui, ó, navegador Silk. Vamos clicar aqui, vamos descer até aqui em configurações avançadas. Aqui, o meu controle, o mecanismo de pesquisa aqui no meu, tá o Google, tá? Só que, quando, antes de eu mudar, tava o Bing, e eu detesto o Bing pra mecanismo de pesquisa, não sei porquê, mas eu não gosto, eu só gosto do Google. Tem o Yahoo também, e tem esse Yandex, que eu nem conheço, e tem esse Duck, Duck, Go, que eu nem sei o que que é isso, vou quase, quase, porque não vai, né? Vai tá aqui no seu, tá? Porque o seu vai tá o Bing, aí você vai clicar e vai botar no Google. Pronto, já mudou o mecanismo de pesquisa. Agora a gente vai voltar, vamos sair daqui dessa tela, ó, e a gente vai pro nosso navegador, que é aqui, ó, o internet, tá? Vamos lá. Aqui, já é o que eu tava pesquisando sobre a minha câmera UC. Essa bolinha aqui é pra atualizar, tá? Vamos supor, tá travado, não tá indo, tá bugado aqui, aí você clica ali em atualizar, igual você atualiza no computador, tá? Aqui do lado é o menu, ó, você clica aqui, é o menu pra você fazer a pesquisa. Vamos supor que você quer pesquisar sobre qualquer coisa, não sei, vamos lá. Então não vem nada na minha mente, Avatar, vamos pesquisar sobre Avatar. Ai, meu Deus, não vem nada, tá, gente? Então o que veio foi Avatar. Então vamos ver, Avatar, vamos lá, Cadê o T? Vamos aqui, pronto, já foi até sozinho, só clicar aqui em acessar, vamos ver, ele tem aqui em pesquisar, achou, tá vendo? E ele já tá na aba da pesquisa do Google, nem precisou, eu mexei em mais nada, só mexendo naquela configuração lá, ele já me trouxe pra cá, entendeu? Então eu já tô na minha aba do Google. No caso, se você quer fazer o login com a sua conta do Google, você vai clicar aqui, ó, em fazer login, tá? Ó, aí você vai botar aqui, sua senha, seu e-mail, do Google, vai clicar em avançar, e pronto, você já vai tá logado com a sua conta do Google, tá bom? Aí aqui é o menu, né, que eu já te ensinei pra procurar, pra fazer pesquisa, sempre nessa aba aqui do menu. Aqui são os sites que eu visitei, tá vendo? É o R7, Play Plus, Amazon, ó. Aí você descendo aqui, ó, ele te dá as notícias, né, do dia. E aqui, ó, limpar histórico. Você pode limpar o histórico de tudo que você pesquisou. Aqui, histórico de navegação, tá? Ó, vamos clicar aqui no histórico de navegação. Aqui, ó, tá vendo? É meu histórico de navegação. Tudo que eu pesquisei, tá aqui. Aí, no caso, se eu quiser apagar, ó, acabei de pesquisar o avatar. Tá aí? Aí eu vou clicar aqui, ó, vamos supor que eu quero apagar esses. Excluir sessão, tá? Aí eu posso clicar aqui, ó, excluir sessão. Aí tá perguntando se eu quero realmente limpar o histórico de navegação, que no caso foi só esses dois. Vamos botar aqui, excluir sessão. Pronto, já foi. Agora, vamos supor se eu quero excluir tudo. Se eu quero excluir tudo, é só eu botar aqui pro canto, ó, e clicar nesse ali, ó, que vai excluir tudo, ó. Limpar todo o histórico de navegação, excluir tudo. Você quer mesmo? Vambora, quero. Vambora, vamos excluir. Pronto, acabou. Ninguém vai saber mais o que você tava pesquisando, porque tá tudo excluído. Ninguém, não tem rastro nenhum. Então, a gente volta pra cá. O histórico de navegação não vai ter mais nada, tá vendo? Porque já fizemos a limpa, já limpamos tudo. Aí, tá. É, personalizar meu menu, não tem muita coisa, mais visitado, não tem muita coisa, não. Aí, aqui, por exemplo, esse calibrar o tamanho da tela é assim, aqui. Quando tá branca, porque tá em cima do que você tá clicando, tá? Calibrar o tamanho da tela. Aqui, você vai ajustar o tamanho que você quer da tela, ó. Você calibra a tela assim, ó, tá? Ó, você pode clicar aqui, ó, pra baixo, você tá botando assim, ou apertar de vez, ó, tanto faz. Ó, você calibra a tela, ou assim, tá? Você vai botar do tamanho que você quer a tela, tá? Aqui, aceitar, pronto. Aqui, você calibra a tela, beleza. Aí, aqui, vamos voltar de novo aqui, só pra vocês verem que a gente não terminou ainda aqui. Aqui, a configurações, que volta mesmo pro mesmo lugar onde a gente tava aqui, no início, né, de configurações avançadas, tal. Aqui, é a mesma coisa, tá? Aqui é a cookies, tal, pra limpar o cookies, ó, permitir cookies, vou criar cookies, cookies de terceiro, aqui, essas são essas configuraçõezinhas aqui, tá bom? Aí, tá, vamos sair daqui, beleza, vamos lá. Aqui, é pra enviar feedback, ajuda e suporte, não tem mais nada aqui que nos interessa. Vamos sair, aí, aqui, por exemplo, é pra gente voltar, né, pro, pro avatar, tipo, voltar o que a gente tava antes, aqui, essa seta aqui é pra avançar, vai voltar pra outra tela, aqui é pra atualizar, aqui é o menu, aqui é pra entrar em navegação anônima, tá, gente? Vamos supor que você quer navegar sem, sem deixar rastro, sem ninguém saber que você visitou alguns sites, aí você vai entrar aqui na navegação anônima, ó, aqui, pode ver que o olhinho ali, tá cortado, tá, aí aqui você pode visitar, faz, vamos supor, vou botar aqui, você pode até fazer seu login aqui no canto também, se você quiser, tá, faz o login, se não, não precisa, ó, vou botar aqui, vou botar aqui, é, gelo, só pra poder vocês verem que não vai ficar registrado, tá bom? na navegação anônima, ó, vamos lá, gelo, vamos ver, é, gelo porque tá muito calor, gente, então por isso que eu tô botando gelo, eu lembrei de gelo, ó, vamos avançar aqui, vamos aí, é, já tá aqui, gelo seco, vamos botar aqui gelo seco, não sei porque deu vontade de falar gelo, ó, cliquei aqui no gelo, tá bom, já clicamos em gelo, beleza, já vimos tudo aqui, agora vamos sair, ó, agora a gente vai no nosso histórico aqui de navegação, só pra poder a gente ver se realmente ficou registrado, o que eu navego, o que eu registrei aqui de gelo, ó, pesquisa, né, mas sobre o gelo não tá, tá gente? se ali tava de outra coisa que eu pesquisei antes da, de entrar na página do gelo, tá, ali tá do Google, mas não é de agora, tá, é porque já tava de antes, mas aquela pesquisa lá não vai ficar gravada, tá bom, porque eu tava na aba anônima, tá bom, gente? Bom, mas o que? A aba anônima, ó, saí da navegação, ó, aí ela vai me jogar pra navegação normal, aí essa daqui é onde fica tudo registrado mesmo normal, a gente vai vir aqui, ó, solicitar site padrão, adicionar o favorito, aqui você adiciona os favoritos, ó, se você quiser botar isso aqui, pronto, aí toda vez que eu quiser entrar, vai tá marcado aí o avatar, tá, eu vou clicar em sair agora, porque já tá, já pesquisei tudo, aí se eu entrar, vai ficar lá que eu pesquisei, entendeu, por exemplo, ó, Amazon Silk, vamos lá, já vai tá aqui, porque eu botei no favoritos, ah lá, já entra aqui, já direto, tá, ou se você quiser também, você pode vir aqui, no menu, e pronto, pesquisar aqui também, tá, bom, eu acho que é isso, eu acho que eu já ensinei vocês a mexerem no, no navegador do Amazon Silk, tá, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário, o que que eu souber, eu vou responder, se, deixa um joinha, pra eu saber que você gostou também, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!